Ora então, desde a cidade de Santana, na Ilha da Madeira, para todos vós, hoje estamos então com o dia 11 de fevereiro de 2023 e estamos, claro, claro, a semana do carnaval cá na nossa região. Este vídeo é para mostrar a todos vós, principalmente os nossos imigrantes, as pessoas que são desta terra, que têm saudades, que realmente vale a pena ver e vir cá visitar esta bela cidade, que é a cidade de Santana. Desde o ano 2000, Santana passou a ser cidade, mas só foi aprovada no ano 2021, devido às leis da União Europeia e também por outras razões, que não é bem o nosso caso de contar aqui agora, mas e aqui temos então onde vai existir, já está a existir, o carnaval começou na quinta-feira passada. Hoje, claramente, é sábado, amanhã é domingo, que é o dia 12, e teremos então a festa do carnaval aqui na nossa freguesia, no nosso concelho, e lançar o apelo para todas as pessoas virem cá a ver. As pessoas estavam também preocupadas devido ao tempo, o tempo está espetacular, está uma maravilha os tempos cá na região. Estamos com um autêntico dia de verão, o sol até parece que magoa, mas vamos ter um pouco de nuvens daqui a bocadinho, a serra está muito bonita. Aqui por baixo fica o parque temático, para as pessoas que quiserem que é virem, visitar, entrada em princípio e liven, e depois temos aqui o estacionamento à direita. Depois também, dentro tem restaurante, tem uma lagoa, e também tem os museus, claro, as tradicionais casas de Santana, também tem os moinhos de água, em relação ao convite para que as pessoas venham visitar. Então, isso é de Santana, vou mostrar para quem está aqui, é a cidade de Santana, desde o ano 2000, foi nomeado a cidade de Santana, e foi aprovado como cidade desde o 1º de janvário de 2001, por a União Europeia. Hoje é um sábado, e temos o 11º de fevereiro de 2023, e também temos o tipo de carnaval que começam early em Madeira, acho que é o primeiro que está no mundo, não sei se ideia ou não, o carnaval começa aqui, então, este sábado, mas amanhã vai ser um grande dia, temos uma purê, e temos a ver, olha, os artistas virem para cantar e ver todo mundo em esta área. Então, você vê que há um pouco de fogo no lugar, há alguns lugares que eles fazem, um tipo de barbeque lugar para comer, este é o baile de City Hall, e temos os 8 Houses, lá no front, São Tanas Houses, para vocês virem para ir para ver, e o weather é fantástico, aqui é o Parque Temático, e o fantástico vale aqui, que tem um pouco de tudo, farming, forest, é muito incrível e o vento é lindo Espetacular vista, muito bonito esta parte aqui, realmente vale até a pena Então aqui para baixo temos um mercado, aberto de sexta, sábado e domingo, para que as pessoas venham comprar os produtos da região E lá em cima no Pico Ruivo, lá temos a neve, então um pacinho das nuvens não dá para ver muito bem, mas pronto, dizia o que temos Espetacular, uma autêntica dia de verão nesta área E aí Portanto, fica aqui adeica. Esta é a forma de dar a todos de vir a Santana, como uma cidade bonita, uma cidade bonita. E então, muito obrigado por compartilhar o vídeo, e vocês podem ir ao meu canal e ver Gamas Madeiras Vídeos, que é o nome lá, para vocês ver e compartilhar com seus amigos, e não esqueçam de tocar na bela, para que cada vez que eu pude um vídeo, todos precisam ver. Portanto, podem ver mais vídeos como este no meu canal, que tem o nome de Gama Madeira, vídeos no canal do Youtube, e podem subscrever o canal, também ativar a campainha, para que quando eu puser mais vídeos, podem ver, e também, a pessoa que quiser subscrever mais o canal. Muito obrigado a todos, até a próxima.